Será que a grande atualização do Clash Royale de abril é fake? Lembra que tem 1º de abril? Ou não? Será que é real? Vamos conhecer agora o que aconteceu no Clash Royale E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, hoje eu venho aqui falar sobre a atualização de abril do Clash Royale Vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos anos em abril E também o que será que vai vir aí pra próxima atualização Será que é fake? Será que é real? Bom, pra isso eu estou aqui agora no site do meu brother ClashRoyaleDicas.com O Lucas, eu gravei esse vídeo pra vocês verem Este post é de 2016, dia 1º de abril de 2016 Eles lançaram uma imagem e um log de balanceamento às pressas pro Clash Royale E aí eles disseram que haveriam algumas mudanças Incluindo esta carta que é a Lápide Que mudaria de nome para Lápide de Esqueletos Gigantes Cara, olha que loucura! E aí, neste dia, em abril de 2016 Gerou aí, no 1º de abril Gerou aí Lápides Gigantes Colocando na tela vários Esqueletos Gigantes Também apareceu o Morteiro Que agora atirava Barril de Goblins Eles falavam até que gostavam muito de Barril de Goblins Como não tinha muito no alto nível Eles fizeram o Morteiro soltar Barril de Goblins E por último, eles também mencionaram a X-Vesta Que a partir do momento que colocasse na arena Eles atacariam qualquer alvo Tanto seu, quanto do adversário Aqui, o Lucas postou ali Colocando tudo que cada um ia fazer A X-Vesta atirando em tudo O Morteiro soltando Barril de Goblins E a Lápide gerando Esqueletos Gigantes Uma Lápide Gigante soltando Esqueletos Gigantes E eu tenho imagens na prática disso daí, cara Olha isso daqui É um vídeo do Mote e do Nick Vou deixar o link aqui na descrição E vocês podem ver aí O Morteiro soltando aí Os Barril de Goblins Cara, que loucura! Imagina Morteiro soltando o Barril de Goblins Essa imagem é real, cara Esse jogo aqui é real É do modo de desenvolvedor do Clash Royale Ou seja, em abril do ano passado Do ano 2016, na verdade Eles fizeram uma Trollagem gigante Colocando aí Morteiro que soltava Barril de Goblins Esqueletos aí sendo gerados pela Lápide E a X-Vesta que era descontrolada Saia atirando em tudo, cara Seja em tropas suas, quanto do adversário Torres suas, torres do adversário Fazia de tudo Eu também vou mostrar daqui a pouquinho Olha o esqueleto gigante O que acontecia quando as Lápides Começavam a gerar muitos esqueletos Olha quanto esqueleto na tela Parecia uma zona, cara Meu Deus E aí do nada um Barril Um Morteirinho ali Soltando ainda Barril de Goblins Vamos ver então agora O Morte... O Morteiro não A X-Vesta Na prática Como ela ficou na tela Olha ali Você colocava ali Para atacar o adversário E ela virava e atacava O alvo mais próximo Que nesse caso Era a sua própria torre Cara, absurdo Bom, mas era uma trollagem Da Supercell Do Clash Royale Mostrando aí Entrando na brincadeira E fazendo uma atualização De 1º de Abril Isso nunca veio Para o jogo em si Para a galera total Mas a galera Que tinha a versão do desenvolvedor Jogou e trouxe para a galera No canal Nos canais Nas páginas Para a galera poder ver aí O que o Clash Royale Estava aprontando Bom, agora vamos para o ano De 2017 No ano de 2017 No 1º de Abril Também teve Uma atualização Aí suspeita Divulgada Pelo Clash Royale Eles colocaram ali Uma guerra de clãs Confirmada Junto com novas cartas E mais algumas coisas Eu vou mostrar para vocês aí Tudo que apareceu Nessa imagem Eles soltaram uma imagem E falaram Tá aqui Era o que vocês queriam Guerra de clãs Então tá aí É isso daí Aí eles colocaram Essa imagem aqui Cara Que vocês estão vendo aí do lado Tinha aí Para a gente poder ter uma ideia Do que estava acontecendo Nessa imagem Que tinha muita informação Para a gente Cara Era em Elixir Vezes 6 Olha Vezes 6 Olha que loucura Tinha ali Bebê Dragão Nível 10 Ou seja Épicas nível 10 Ali a P.E.K.K.A. nível 9 Tinha a carta armadilha Que eu mostrei ali A carta ali Do monstro de Elixir Também 8 torres Ou seja 8 pessoas jogando Ao mesmo tempo 8 contra 8 Cara Imagina a loucura Tem também ali 4 pontes Aparecendo Ou seja 4 possíveis Locais Para atacar 4 pontes E isso tudo Gerou um burburinho Cara Todo mundo falando Será que é verdade Será que é mentira E aí vocês estão vendo aí As imagens Da armadilha E também do monstro De Elixir Que a Supercell Acabou colocando lá E com isso Gerou muito falatório E muita coisa Foi divulgada E especulada Sobre isso Eu coloquei aí Para vocês A imagem Mais de perto Vocês podem ver ali 8 torres Tem também O Elixir Vezes 6 As cartas épicas Que por enquanto Nesse momento Todo mundo falava Pô vai até nível 10 O monstro de Elixir A armadilha 4 pontes ali Para a gente poder passar Tudo isso Divulgada Do nada Numa imagem No dia 1º de abril De 2017 Cara Então Tudo aí Deixa a gente Com o pé atrás Eles tiraram A atualização De março Colocaram Para abril Falaram que vai ser Uma mega atualização Uma atualização Gigante Que vai botar aí Muitas mudanças No Clash Royale Fazer com que o Clash Royale Volte aí A bombar Mais ainda Cara Cara O que que a gente Pode esperar Bom Primeiro Pela ideia E pelo que a gente Conhece da Supercell Tenho certeza que dia 1º de abril Vai aparecer alguma coisa Alguma trollagem A Supercell Vai trazer alguma trollagem Para a gente aí Para todo mundo Lembrando que por enquanto A gente ainda não tem aí Muita Muito acesso As coisas novamente Como tínhamos no ano passado Quando a gente divulgava vídeos Trazia informações Antes de serem lançadas Hoje a gente não tem Mais esses acessos Mas Como vocês sabem Aqui no canal Bruno Clash Assim que aparecer Alguma coisa diferente Eu vou postar Vou trazer aqui no canal Para vocês ficarem ligados Em todas as novidades Ou seja Aparecer alguma coisa Seja real Seja trollagem Eu vou trazer aqui no canal Então Se você não quer perder Isso daí Cara Já se inscreve no canal E deixa aquele like Agora eu quero saber de vocês O que vocês acham Vocês acham Que vai vir sim Uma trollagem No dia 1 de abril E depois Eles vão lançar A atualização Lembrando que Se não me engano Ano passado Eles lançaram a trollagem Dia 1 E dia 6 sim Eles trouxeram Uma atualização Se não me engano Foi isso Então Vocês acham que vai vir Trollagem Depois da atualização Ou a atualização Em si É uma trollagem Meu Deus Eu espero que não Espero que venha Muita mudança E muita coisa nova E que venha sim Para o Clash Royale Então faz o seguinte Comenta aqui embaixo O que você acha Que vai vir Na trollagem O que eles vão fazer De trollagem E o que vai vir Na atualização Comenta aí embaixo Eu vou deixar Coraçãozinho Nos primeiros caras Que comentarem E quem sabe Eu não faço vídeo Falando sobre o seu comentário A sua ideia Pode ser que a sua ideia Seja muito boa E quem sabe Eu levo aí Para o Clash Royale Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Ainda hoje tem mais um vídeo À noite Provavelmente 9 horas da noite Então não esquece Se liga só Se inscreve no canal Deixe seu like Tamo junto Um abraço Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agravar